Música Todo sujeito palpita pela mulher sendo boa E depois que fica a coroa se torna um pouco exquisita E a mulher sendo bonita quando a velha se chegar Velha e só briga, fica imunita, deixa de ser Faz pena a mulher morrer, fica velha e se acabar Faz pena morrer também Música Como seu corpinho exposto, mulher nova é atraente Porém velha é diferente se mostrar causa desgosto A roupa vem ao seu rosto pra afeição deformar E o brilho do seu olhar mil filhos vem desfazer Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar Quando grita, quando canta, possui a voz tão macia Mulher só dá alegria e cheira mais do que a planta Mulher é como uma santa colocada no altar E tem pra ela rezar, triste não pode viver Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar Quando grita, quando canta, possui a voz tão macia E tem pra ela rezar, triste não pode viver Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar A canta é mais animada, na canta é mais animada Na canta é mais animada, em toda oportunidade Mas aumentando a idade, se esquece de namorar E só depois de se lembrar, vai de novo e tem prazer Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar Todo ano eu sei quem quer uma mulher do seu lado Porque eu me apaixonado, assume bem o mistério A minha mãe é mulher e soube bem me criar E a minha esposa do mar, nunca quis viver sofrer Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar E me provo para o povo, como se fosse evangélico Que bom pra cavalo velho, de fato é o cap novo Mulher nova tem a povo, em todo canto e no lar Mas a velhice vem dar pra ela mais desprazer Faz pena a mulher nascer, fica velha e se acabar Acho bom que o homem sinta o valor que a mulher tem Que a mulher só faz o bem, que a mulher só faz o bem E por isso que ela é distinta Se a mulher for extinta, o mundo pode estourar Que quem diabo vai ficar sem mulher pra ter prazer Mas se a mulher nascer, fica velha e se acabar Amém Amém